Namaste vídeo, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Você é uma pessoa grata? Tem que ser, né? Vamos começar. Esse vídeo só tem um intuito. Te agradecer. É, agradecer por tudo que você tem feito por mim e por todas as pessoas que me cercam, por tanta coisa boa que a gente conseguiu dividir, que a gente conseguiu expressar, que a gente conseguiu até adivinhar tudo isso que aconteceu nesse canal. Olha, eu sou uma pessoa muito grata, porque se não fosse essa troca, eu acho que eu não teria aprendido tanto a cada ano. Eu sei que o ano de 2014 foi um ano bastante difícil. Talvez pra algumas pessoas foi um ano maravilhoso, foi um ano fantástico. Pra mim foi um ano bem complicado, por N motivos. Muita coisa ruim aconteceu, mas também muita coisa boa aconteceu. Só que pelo simples fato de ter acontecido coisas ruins, eu não posso simplesmente virar as costas para as coisas boas que aconteceram. E além disso, eu também sempre fui muito grato até pelas coisas não tão boas que aconteceram na minha vida. Porque a gente cresce. Você, quando passa por dificuldades, você tem que parar, pensar em soluções, e tentar entender que às vezes não tem muito o que fazer. Você tem que aceitar e aí sim buscar uma forma de melhor conviver com aquele problema. E quem nessa vida que não tem problema, não é? Mas eu não tô aqui pra ficar falando de coisas ruins, de coisas chatas, muito pelo contrário. Eu tô aqui pra te dizer que eu achei sensacional essa troca que a gente teve aqui no YouTube. quantos amigos novos que eu acabei fazendo. Quantos amigos que eu acabei perdendo. Mas isso faz parte porque o mundo roda. E o nosso círculo de amigos também acaba rodando. E algumas pessoas vão entrando, outras pessoas vão saindo. Só que quem fica sempre traz aquela qualidade. Porque você não tem ideia o quanto eu aprendo com cada comentário, com cada feedback, com cada recado que às vezes concorda ou discorda com o que eu falo, com o que eu penso. Mas quando eu paro pra pensar em cada coisa que você sempre me deixa, eu aprendo muito. E isso eu tenho que agradecer demais. Até aquela pessoa que tá aqui quietinha nesse canal, que não deixa comentário, que não faz nada, mas que tá assistindo, tá me mostrando que tá gostando ou não. Tudo isso faz com que eu cresça muito como ser humano, como homem, como filho, como pai, não, porque isso eu não sou, saravá! Gente, por que eu falo saravá? Se nem eu sei o que isso significa. Enfim, abafa. É isso. Mas eu quero te dizer muito obrigado. Quero te desejar que o ano de 2015, esse ano que tá chegando agora pra gente, que tá aí tão pertinho, seja um ano maravilhoso. Um ano repleto de alegria, saúde, educação. Sim, educação. Sabe por quê? Outra coisa que eu reparei nesse ano, como a gente brigou por causa de política. Nossa, se eu não gosto de um partido político, eu não tenho o direito de ofender a pessoa que gosta desse partido e vice-versa. E quantos amigos que eu até perdi, quantas ofensas eu ouvi só por deixar claro qual era a minha posição política. E isso tudo vale a pena? Valeu a pena? Não, né? Então sim, um ano de muita educação, um ano de companheirismo. Tomara que você consiga melhorar cada vez mais e que você consiga trazer para o seu dia a dia um sorriso estampado nesse rosto lindo que só você tem. Sabe por quê? Não tem coisa melhor do que desafiar as outras pessoas ao nosso redor com um sorriso. Para pra pensar que você vai ser sempre especial. Não importa se aquela pessoa tá de péssimo humor, tá te olhando de cara feia, sorri pra ela. Mesmo que ela não te sorria de volta, você fez uma coisa legal. E é isso que você faz comigo. Até de forma silenciosa você sempre faz isso. Então, que o seu ano seja repleto de sorrisos, que o seu ano seja repleto de bênçãos, que o seu ano seja repleto de muita, mas muita amizade e que a gente continue estreitando cada vez mais esse nosso laço de amizade. Porque você não tem ideia do quanto isso é importante pra mim. Você não tem ideia do quanto você me faz feliz a cada dia, a cada vez que eu te vejo aqui participando desse canal. Porque morar em outro país não é fácil. Você fica longe da sua família, dos seus amigos, da sua base, do seu porto seguro. E aí, se você não tiver alguma coisa pra se segurar, pra se apoiar, você acaba caindo. E você me dá essa força. Então, muito obrigado, muito obrigado de verdade. Eu não tenho como te pagar de volta tudo isso que você me traz, todo esse carinho, todo esse amor. Tanta palavra bonita. É. Palavra bonita sim. Claro que eu ouço algumas coisas que, nossa, às vezes dá vontade de falar, meu Deus do céu, o que essa pessoa tem na cabeça? Porque tem gente que me manda muita coisa feia. Mas isso me faz se refletir que são pessoas que são coitadas, que merecem um pouco mais de luz, que merecem minha consideração. Elas não são tão felizes quanto eu sou, quanto você é. E é isso que você me traz que vale a pena. Então, essa oportunidade de ter essa amizade contigo por causa desse canal do YouTube, não tem preço. Eu não tenho como pagar de volta tanto amor e tanto carinho. Eu espero de verdade que seu ano de 2015 seja maravilhoso, com tudo de muito bom, e saúde, e felicidade, e tranquilidade, claro, e paz. Porque quando você tem isso, você consegue qualquer coisa. Bens materiais, você batalha e você conquista. Mas saúde, paz, tranquilidade, felicidade, só depende de você, de você brotar esse sentimento dentro de ti. Então eu te desejo tudo de muito bom e que seu ano seja repleto de muito, mas muito, muito mais vídeos comigo e contigo. E vamos pensar numa resolução para o próximo ano? Só uma, tá bom? Não vamos deixar para fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje. Não vamos tentar começar algo novo sempre na próxima segunda-feira. Começa agora. Não espere um ano novo para começar aquilo que você tanto deseja. Começa agora. Não importa se é quarta, se é terça, se é sábado, se é segunda, não importa. O que importa é que você tem o dom de mudar a sua vida a hora que você quiser. E olha, mesmo que você esteja passando por um momento muito triste, muito complicado, acredite que sempre, sempre lá na frente alguma coisa muito boa vai acontecer. Depois de uma tempestade sempre aparece o sol, sempre foi assim e sempre vai ser. Então tudo nessa vida tem uma solução. Acredita. Você está sofrendo hoje. Talvez. Mas amanhã isso vai passar. Tá bom? Um super beijo para você que é tão especial para mim. Muito obrigado de verdade. Namastê, que você está sofrendo hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.